Educação à distância, mudando realidades. Saudações pessoas, sejam bem-vindos ao curso de Gestão em Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabella e nesta jornada, metodologia científica. Metodologia científica é algo que, olha, minha experiência era que era um pouquinho chato, porque a gente tinha que decorar umas regrinhas, sabe? Alinhamento, espaçamento, fonte, um monte de coisa assim. Mas essa é um pouquinho diferente. Ela é mais um convite para a reflexão do que necessariamente as regras. Não que as regras devam ser desconsideradas. Mas a gente vai ver. Nesse episódio, vamos falar sobre... Ai, sobre o que a gente vai falar. Gente, eu estou apaixonada. Vocês estão apaixonados como eu? Então, nós vamos falar como as coisas funcionam. É, como as coisas funcionam. Então, eu convido vocês a vir saber como que as coisas funcionam. Vamos lá? Isso, como as coisas funcionam, está amparada aqui no nosso Desord, que ele está lá na Biblioteca Virtual. Se você estiver em um ambiente virtual, você clica e vai direto para o livro, para a página que estou recomendando. E o que diz o Desord? Olha só. O Desord, esse livro bonitinho aqui, o Desord, você vai encontrar ele lá. O livro do José Oswaldo Desord. O José Oswaldo Desord, ele traz uma organização de metodologia um pouquinho diferente de outras publicações. Qual que é o destaque do Desord? O destaque do Desord é que ele vai falar, ele vai dar uma ideia geral de para que a gente faz pesquisa, qual é a organização dessa pesquisa, quais os elementos que nós devemos ter atenção no processo da construção científica para além das normas, para além daquelas regras de organização de trabalhos acadêmicos, do tipo, a página, introdução, conclusão, etc. Ele vai trabalhar isso também, é um livro que também trabalha esses elementos, mas ele vai além na questão da organização e como isso. Diferente do Pedro Demo, que o Pedro Demo vai trabalhar praticar a ciência, mas pela questão reflexiva, o conteúdo dessa ciência. Como que você deve olhar para a ciência, para a ciência, para a investigação e gestão em educação à distância, saindo das normas, saindo da estrutura, mas no conteúdo. O Desord já vai trabalhar essa estrutura, a estrutura, não basicamente o conteúdo, mas numa diferente perspectiva, numa perspectiva congoblante, do todo, aquilo que você vai, para que você entenda todo o processo da pesquisa. E é aí que ele traz aqui esses elementos, aí eu vou trazer esse primeiro elemento aqui, que é a fase da estruturação lógica. O que é a fase da estruturação lógica? A fase da estruturação lógica é aquela em que você concebe a pesquisa. E aí tem tudo a ver com o show da aluna, tem tudo a ver com o que você quer saber sobre a educação à distância. Tem tudo a ver com o que você quer mudar na educação à distância. O que você acredita que pode ser diferente, que pode ser melhor. Então, essa ideia inicial, da qual você quer mudar a ideia das outras pessoas, é o ponto de estruturação lógica da pesquisa. Que é o seu problema, geralmente uma forma de pergunta. Então, você quer... Para que servem as ferramentas web? As ferramentas web podem ser utilizadas para fins educacionais? Ou, de repente, o Google Sites pode ser utilizado como ferramenta educacional? O WhatsApp, que inclusive é tema de uma pesquisa dessa pessoa que vos fala, ele pode ser utilizado para realizar pesquisa em educação à distância? Ele é uma ferramenta de pesquisa? Em que medida o WhatsApp pode funcionar como um ambiente virtual de aprendizagem? Olha que coisa interessante, eu acho que esse vai ser o meu próximo projeto de pesquisa. Ninguém copia, hein? Brincadeira. Então, essas perguntas são a concepção inicial da pesquisa científica. É essa pergunta que vai guiar o seu processo de construção do conhecimento. Mas aí, para você responder a essa pergunta, você precisa estruturar a sua pesquisa. Então, digamos que a sua pesquisa seja o WhatsApp. Em que medida o WhatsApp pode funcionar como um ambiente virtual de aprendizagem? Olha, é bem complexa essa pergunta. Como é que você vai fazer essa pesquisa? Com quem que você vai fazer essa pesquisa? De que jeito que você vai fazer essa pesquisa? Quanto tempo que vai durar essa pesquisa? Quem já escreveu sobre o uso do WhatsApp como ambiente virtual? São mais perguntas. Então, olha a nossa referência a Albert Einstein. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Mas no processo científico, na estruturação lógica da pesquisa, você vai começar com essa pergunta, para que você possa fazer essa estruturação lógica, com todas essas perguntas que acabei de provocar vocês. Certo? E aí você, então, vai ordenar isso em um projeto de pesquisa, que é um dos tópicos da nossa jornada. Essa concepção lógica da pesquisa, ela tem que nascer de um anseio seu ou algo que você perceba na sua realidade. No nosso caso, a realidade em educação à distância. Nós temos, por exemplo, questões normativas que estão provisórias, aí com vários pareceres do Ministério da Educação, mais de 20, sobre calendário acadêmico, sobre avaliação, sobre aula online, sobre o uso de ferramentas web, ferramentas digitais, sobre a flexibilização do tempo, tanto presencial quanto à distância. Quais dessas regras poderiam permanecer? Quais dessas regras poderiam ser ampliadas? O teletrabalho é uma opção para o magistério, para a docência virtual? Então, são muitas possibilidades que você pode aí instigar o seu coração para a investigação. Então, você tendo essa ideia, essa pergunta geradora, e aí a gente trabalha novamente com o Paulo Freire lá em Pedagogia da Esperança, em Pedagogia da Autonomia, que é o tema gerador. Então, o seu tema é gestão de educação à distância, é o uso do WhatsApp, é uma determinada ferramenta web, é a gestão dos recursos humanos, é a flexibilização do tempo, é a legislação. E aí, esse tema gerador vai te conduzir à estruturação do projeto. Então, a estruturação do projeto, o projeto de pesquisa, o Desordes vai colocar algumas etapas para ele, um pouquinho diferente do que os demais autores apresentam, mas baseado na ABNT, que tem as regrinhas básicas de um projeto de pesquisa. E aí, no projeto de pesquisa, você tem que dizer, basicamente, assim, de modo generalista, o que você quer investigar, para que você quer investigar, por que você quer investigar, com base em quem você está investigando isso, e de que jeito que você vai investigar. Então, você faz essa estruturação lógica da pesquisa. Essa é a fase que o Desordes chama de estruturação lógica. E aí, a gente vai passar para a próxima fase, que vai além do projeto de pesquisa, que é a coleta de dados. Então, a coleta de dados vai ser, a partir do momento que você estruturou o projeto de pesquisa, você vai partir para a obtenção dessas informações. Há uma diferença aqui entre dado, informação e conhecimento. Dado é o que você encontra posto. Quem vai dizer bastante sobre isso, são as pesquisas sobre mineração. Então, dado é aquilo que está posto. Não tem significado. Tipo, um, dois, três. É um, dois, três. Agora, informação é esse dado relacionado. Um aluno reprovado, dois alunos retidos, três alunos aprovados. Isso já é uma informação. E conhecimento? Como que uma determinada ferramenta pode contribuir para que esse aluno 1, que em tese ficou retido, ele possa ter um bom desempenho. E aí, você já tem geração de conhecimento. Então, você pega o dado, analisa, transforma ele em informação e debate ele para gerar um conhecimento prático. Então, essa coleta de dados vai funcionar na fase de execução. Obtenção do dado, a interpretação, que é isso que nós estamos falando, transformar dado em informação e informação em conhecimento. E depois, você vai partir para essa discussão. Bom, então, você transformou em conhecimento e aí você vai discutir à luz dos autores que você vai pesquisar. Por exemplo, Pedro Demo, Paulo Freire, Patrícia Beá, Andréia Filatro, Daniel Mil, Frederic Lito, que são grandes nomes da educação à distância. Existem vários outros, mas esses são os nomes mais iminentes na realidade brasileira e são autores brasileiros. Existem vários autores internacionais, mas esses são referências nacionais. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam, né? Andréia Filatro, Produção de Conteúdo para EAD, Patrícia Beá, Modelos Educacionais para Educação à Distância e Recomendações Pedagógicas, o João Mata, Educação à Distância, Tutoria na EAD e Metodologia da Pesquisa em Educação à Distância, o Pedro Demo, Praticar Ciência e o Paulo Freire, que isso é a questão crítica da educação. Sem falar no Daniel Mil, que adoro, é uma grande referência, uma grande inspiração e vai falar desde docência a todas as estruturas no último livro, que é Dicionário Crítico de Educação à Distância, que é um livrinho assim. O próximo encontro eu vou trazer para vocês se deliciarem com ele. Ah, é um amor aquele livro. E aí você parte para a redação. A redação vai se concentrar em organizar esses dados de modo que você faça com que o outro, ou seja, com que o leitor, entenda o seu ponto de vista e o conhecimento que você está gerando. Por fim, não menos importante, essa fase da disseminação, que é a redação e a publicação, ele considera como fase da disseminação, por quê? Porque diferente da interpretação dos dados, agora você tem que transformar essa redação em algo inteligível para a sociedade. Então não basta ter nomes complexos, ele tem que ser compreensível para a sociedade, para que a sociedade entenda a necessidade de mudar de ideia e a funcionalidade desse conhecimento que você gerou. E aí, para que ela alcance isso, você tem que publicar. Você vai publicar numa revista ou num periódico científico que nós chamamos. Essas revistas são revistas especializadas, que têm avaliação por pares, têm uma equipe editorial, uma equipe científica, geralmente há submissão, nós vamos ver mais detalhes sobre isso, e você encaminha o seu texto para esse periódico. A grande maioria hoje são publicações online, há poucas publicações impressas, impressas, mas ainda tem publicações impressas. Você também pode transformar num livro, num capítulo do livro. Aquelas que são mais bem vistas pela sociedade acadêmica são as publicações de artigos em periódicos científicos. Então, revistas que têm uma qualificação científica, que são bem analisadas pelos pares e por um editorial científico. Os livros hoje, eles têm validade científica, mas eles estão tomando menos espaço nas publicações, porque demora mais tempo para publicar. O processo editorial de um livro é mais demorado, às vezes um ano, enquanto que a publicação num periódico é um mês, de dois meses, às vezes no máximo seis meses. Mas, de todo modo, o importante é você disseminar, você levar a público o conhecimento que foi gerado. Então, essa é a diferença que eu trago aqui do texto do Disord para as nossas reflexões em metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos para a gestão de educação à distância. Não é fantástica essa reflexão? Então, convido vocês a se encantarem ainda mais nos nossos próximos episódios, nas nossas próximas divagações e diálogos sobre a educação à distância. Até a próxima! Bonanças! Educação à distância Mudando Realidades Mudando Realidades